Com 51 hospitais próprios, 45 clínicas oncológicas, realizando mais de 492 mil internações por ano, além de 3 milhões de atendimentos de emergência também por ano, ela resolve abrir aí um dos maiores IPOs já na Bolsa de Valores, eu estou falando da Redditor. A Redditor é a maior rede de hospitais privados do Brasil e também opera a maior rede de clínicas oncológicas do Brasil. Ela realizou aí o seu IPO recentemente, capitalizou uma grana boa, foi um dos maiores IPOs já realizados na nossa Bolsa de Valores e eu não podia deixar de trazer todas essas informações sobre uma empresa que apesar de ter sido recém listada na Bolsa de Valores, é muito antiga e já é uma das maiores empresas da nossa Bolsa. Então fala só, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicária, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu já te convido a conhecer melhor o canal, são mais de 140 vídeos de finanças e investimentos que eu tenho certeza que pode te agregar muito na sua jornada de investimento. E se você gostar, você se inscreve aqui no canal, toca o sininho para ser notificado porque toda semana tem vários vídeos novos aqui. Quem é mais antigo aqui do canal sabe que eu não gosto de enrolação, só vou fazer dois convites rapidinhos. Aqui na descrição eu já deixo tudo detalhadinho do que eu estou falando, fique à vontade também para acelerar o vídeo. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Fala só, tudo bem? Vamos começar mais uma análise aí da Redditor que veio aí para a nossa Bolsa de Valores. Eu estou muito contente que essa empresa veio para cá. Eu explico ao longo desse vídeo o porquê como empresa e no finalzinho eu tenho uma surpresa aí para contar para você. Enfim, 1977, falando um pouquinho do histórico da empresa, ela foi fundada como Grupo Labs. Entre 1982 e 1988, eles começam a fazer diagnósticos não evasivos em cardiologia. Então você vê que desde então eles já focam em algumas coisas um tanto complexas, um tanto complicadas aí na medicina. Cardiologia, oncologia, a gente vai ver ao longo do vídeo. Então de 1989 a 1992, eles percebem, temos aqui o hospital, temos aqui a estrutura, por que não colocar todos os exames em um só lugar? Isso gera muita eficiência operacional para eles, inclusive, às vezes eles mandam o paciente para realizar exame em determinado lugar, manda para outro lugar e traz, e o paciente tem que pagar, tem que ver se o convênio cobra, enfim. Se eles verticalizarem todo esse processo, se eles conseguirem atender todos os pontos da saúde, fica muito positivo tanto para eles como para a experiência do paciente em si. Por quê? Você quando você fica doente, você precisa de algum exame, você não quer ficar indo de um lado para o outro. Se você conseguir resolver tudo no hospital, você sempre vai gostar de ir naquele hospital. Não que alguém goste de um hospital, né? Mas se for para resolver alguma coisa, você sempre vai preferir ir para aquele hospital que vai atender todas as suas necessidades no quesito saúde. Então é uma tendência muito forte no segmento de saúde, as empresas se verticalizaram. Então em 2004, aqui eles têm aproximadamente 600 leitos, grave esse número, né? Porque ele vai ser uma base para os próximos números que eu vou trazer. Você vai ver como cresceu essa empresa e como ela se compromete a crescer e tem conseguido. Em 2005, eles focam em expansão. É uma virada aí na empresa onde eles focam muito no crescimento orgânico e inorgânico. Vocês vão ver, quando eu falar do IPO em si, a destinação dos recursos do IPO, né? Captados aí pelo IPO, vocês vão ver que eles estão muito focados ainda em crescer propriamente, ou seja, eles mesmo construírem os seus hospitais, como também adquirir outros hospitais. E isso é muito interessante, eu julgo como positivo perante os seus concorrentes. No caso, a Intermedica e a Rap Vida também com capital aberto na Bolsa de Valores. Por quê? Eles focam muito mais em adquirir, adquirir, adquirir. E adquirir tem suas vantagens, por exemplo, você compra um hospital, você vai adquirir uma nova base de clientes, uma nova carteira de clientes, uma nova receita. Normalmente, o hospital é menos eficiente operacionalmente do que o seu hospital, então você coloca o seu modo de trabalhar nele e melhora. Então, às vezes, o hospital está dando prejuízo, você vai lá, chega, ó, vou reformar aqui, vou colocar o meu modus operandi aqui para funcionar e daqui a pouco ele está dando lucro, né? Isso tem dado muito certo em muitas empresas, como, por exemplo, a Rap Vida e a Intermedica. Porém, eu vejo que você construir o seu hospital é um ótimo driver de crescimento, por quê? O investimento é alto? É. Mas, às vezes, é um melhor custo-benefício no longo prazo, né? Do que você comprar um hospital, não ter certeza se vai conseguir fazer o turnaround dele, não ter certeza se vai dar certo, né? Então, assim, acaba sendo um PVP 1, né? Porque você vai pagar um preço de um hospital para construir o seu hospital. Diferente de, às vezes, comprar um hospital que você vai ter que pagar 10 vezes o valor dele, porque ele está trazendo determinado resultado. E, óbvio, você tem que construir sua base de clientes com ele. É mais trabalhoso, mas eu vejo vantagem e desvantagem, principalmente no caso da Redditor, que está seguindo nas duas frentes, aquisição e construção de novos hospitais. Em 2006, eles começam a focar muito em acreditações. No vídeo da Intermedica que eu gravei, vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada, eu comento dessas acreditações. Seriam certificações no segmento de saúde. Quem é médico, quem é do segmento de saúde, pode complementar, deixando aqui nos comentários, sobre essas acreditações. Mas elas são padronizações de atendimento. Então, normalmente, empresas que têm boas acreditações, principalmente internacionais, como é o caso da Redditor, elas tendem a entregar um nível de qualidade de atendimento muito superior. Porque, por exemplo, você tem alergia a determinado produto, a determinado medicamento, eles vão lá e colocam fitinhas. Existem várias padronizações que são benéficas para o atendimento do paciente. E, consequentemente, para a empresa. Gera valor, gera mais valor dentro da empresa. Entre 2006 e 2015, não tem muito o que falar. Eles continuaram em suas aquisições. Em 2015, vocês lembram que eu tinha comentado aqui em 2004, mais ou menos 600 leitos. Em 2015, eles já tinham 4 mil leitos. Eles tinham a meta de ampliar mais 4 mil leitos, ou seja, ir para 8 mil, nos próximos 5 anos. E a gente vai ver no fim desse vídeo aí se eles conseguiram, de fato, trazer isso, tá? Falando um pouco mais sobre a empresa, ela é a maior rede de hospitais privados do Brasil. Ela opera a maior rede de clínicas oncológicas do Brasil. Então, eles são bem focados em coisas complexas. E eles têm presença aí em 9 estados brasileiros. Aqui é uma fotinha para vocês terem uma ideia, né? E falando um pouquinho dessa presença nacional, né? Então, eles têm 51 hospitais próprios. Então, tem aqui no Maranhão, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Esses são os 9 estados que eles estão localizados. E as clínicas oncológicas aqui, 44 unidades nesses estados também. Então, são gigantes desse setor, tá? Sem dúvida. Em grandes números, eles têm 51 hospitais próprios, 32 projetos de hospitais em desenvolvimento. Quando falo em desenvolvimento, pode ser desde o papel, como já compra realizada e construindo. Tem muitos desses em desenvolvimento que nem foram comprados, adquiridos, nada disso. Então, quando você vê 32 projetos, não pense que já tem 32 hospitais sendo erguidos. 11 laboratórios de análises clínicas e imagem. 39 acreditações hospitalares desde 2006. Mas a gente viu que eles têm 51 hospitais próprios aqui, né? 9 acreditações já estão em processo recém adquiridos. E esse dado, 51 hospitais próprios, está um pouquinho defasado em comparação às acreditações. Ou seja, essa diferença de 3 hospitais pode simplesmente ser uma diferença aí entre as datas das informações que eu estou passando aqui pra você. Pode ser que já existam 9 acreditações em processo, tá? Porque eles são focados nisso. Espera-se isso, pelo menos, tá? Aqui o crescimento do número de hospitais, isso é bem interessante, né? Uma empresa de 1977 a 2014, ou seja, demorou muito tempo, demorou quase 40 anos pra eles construírem 25 hospitais. Só que de 2014 pra 2020, eles já foram pra 51. Então eles dobraram o efeito de juros compostos, né? Efeito exponencial nas empresas. E isso sem abrir capital, ou seja, sem injetar um dinheiro externo. E o que está acontecendo? Eles estão fazendo agora um dos maiores IPOs que a gente já passou na Bolsa de Valores. Inclusive, pode ser, está estimado aí pra ser, o segundo maior IPO já realizado na Bolsa de Valores. Com isso, eles vão ter muito caixa pra investir, mas muito caixa mesmo pra ir lá investir. Sem esse caixa, eles já é crescendo bastante. Então espera-se que com esse caixa, eles consigam exponencializar ainda mais esse número. Então também em grandes números, aqui um pouquinho mais dentro do hospital, eles possuem 8.300 leitos hoje, 51.3 mil colaboradores, 87 mil médicos credenciados. Ou seja, tem um médico que é credenciado pra ser atendido na Redditor, tá? Ele não é necessariamente um colaborador da Redditor. Por ano, eles realizam 3 milhões de atendimentos de emergência, é muita coisa, gente. 240 mil cirurgias, 34 mil partes e 492 mil internações. Com 8.3 mil leitos, por aí você consegue ver uma eficiência que eles têm, né? Então em um ano eles internam 492 mil, em 8.3 mil leitos. Então eles conseguem utilizar muito esses leitos. Aqui a progressão do número de leitos e também a taxa de ocupação. Você vê que eles mantêm uma ótima taxa de ocupação, né? Porque não tem vantagem você investir em muitos leitos sem ocupar e também você tem que se preocupar em não ter uma saturação de leitos, né? Não pode chegar a 100% esse número, porque senão alguém quer ser internado, alguém quer fazer alguma coisa e não consegue por falta de leito. Então eles são muito organizadinhos nisso, você pode ver que eles mantêm entre 80% e 75%, estão nessa faixa, e os leitos continuam crescendo, né? Então eles crescem o número de leitos e mantêm a taxa de ocupação excelente e eficiência da empresa. Pesquisa e desenvolvimento, inovação e tecnologia. Então eles têm aqui o IDOR, Instituto IDOR de Pesquisa e Ensino, com mais de 100 pesquisadores, gosto muito de empresa, que investe em pesquisa e desenvolvimento. Mas eu vou erguer um ponto aqui de atenção a respeito de tecnologia no setor de saúde. O setor de saúde, diferente de muitos outros setores, a gente pode dizer que ele se complica com novas tecnologias. O que eu quero dizer com isso? Tem certos setores que quando vem uma tecnologia, eles fazem um investimento, eles vão lá e aumentam a produtividade, melhoram e tal. O setor de saúde, não necessariamente o incremento da tecnologia vai trazer maior produtividade. Às vezes é o incremento de uma tecnologia para que possa atender de acordo com novos níveis de atendimento no segmento de saúde. Então eles têm que investir pesado em tecnologia, têm que comprar novos equipamentos. Acabou de comprar lá aquele equipamento de 30 milhões, que vai fazer um super raio-x. Aí eles vão lá e têm que pagar agora os 60 milhões do novo equipamento, com um raio-x muito mais preciso, que entregam muito mais coisas para o paciente. Isso pode ser considerado uma desvantagem, mas eu não vejo como uma desvantagem no caso da Redditor. E eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho, quando a gente chegar nas vantagens de se investir na Redditor. Se é a pessoa primeiro aviso aqui no canal, eu sempre faço vantagens e desvantagens e assumo uma opinião neutra aqui no canal, com o intuito de que você tome as suas conclusões, que você estude melhor a empresa e que você chegue às suas conclusões se vai investir ou não. Então eles têm parcerias aqui com a UFRJ e Fio Cruz. Fio Cruz é bem interessante, porque eles estão aí para produzir, provavelmente, as vacinas para o Brasil. Tomara que dê tudo certo lá. 18 robôs em 16 hospitais, então eles são muito focados nisso. E eu coloquei esse slide especificamente, porque eu achei isso aqui muito homem de ferro. Então eu queria pedir uma ajuda para vocês. Quem é do segmento de saúde, deixa aqui nos comentários. Isso é normal mesmo, você fazer análises aqui cardiológicas por esse tipo de tela. Eu achei super legal, mas eu não sei se é fictícia essa imagem. Seguindo aqui o nível de atendimento deles, então eles são bem focados aqui no segmento premium. Você pode ver que eles têm um NPS de 89, que é o NPS das unidades da companhia, em 67. Para quem não sabe o que é NPS, rapidinho aqui. Você foi atendido lá na Rede Dwarf, eles vão pedir para você preencher lá uma nota de 0 a 10. Se você colocar de 0 a 5, você negativa a nota. 6, 7, 8, você neutraliza. 9, 10, você positiva a nota. Ou seja, quanto maior, mais excelente a experiência do consumidor. Quando é 67, por exemplo, que a gente está vendo, não é um NPS espetacular. É algo assim, provavelmente alguém deu 6, 7, ficou muito neutro. Poucos positivos, poucos negativos, tá? Então não é uma nota excelente, espetacular. Mas é boa, é boa. Isso que é o mais importante. Aqui ele passa a evolução do NPS, isso eu acho mais importante. Então às vezes ele compra um hospital que tem um NPS baixo. Como você pode ver aqui, o hospital é maternidade, sim, no brasileiro. Foi de 15 para 57. 15 era uma nota péssima, mas 57 já é uma nota que ele está trazendo maior qualidade, sim. Então o mais importante é ver essa evolução do NPS, para ver se eles estão, de fato, melhorando a qualidade de atendimento. E finalmente chegamos no IPO em si, então eles colocaram as ações deles aqui à venda. Então a gente tem nessa coluna antes da oferta, após a oferta. Então o que eu gostei bastante de ver é que os principais sócios, né? Você pode ver que essa família MOL, o grupo Labs, né? A Redditor. Eles sempre tiveram uma expertise, um know-how de como tocar essa empresa. E após a oferta, eles mantiveram a sua participação. Isso é muito importante, porque você mantém um capital intelectual dentro da empresa, que são os principais acionistas, os principais controladores, que vão continuar cuidando da empresa. Isso é importante. Então ela vem aí com um free float bom também, para a gente se tornar sócio. E como que foi essa oferta, né? Então houve aí uma oferta primária, 75%, oferta secundária de 25%. Para quem não sabe, a primária é aquela que o dinheiro vai no caixa da empresa, com o intuito de pagar dívida, de investir, de comprar hospital, de erguer o hospital. Enquanto a secundária é um dinheiro que vai no bolso dos sócios. Eles estão vendendo, de fato, uma participação da empresa e colocando esse dinheiro que você está comprando na empresa deles, no bolso deles não tem nada de errado nisso, principalmente quando é 25% apenas, né? Tem empresas que fazem um IPO, eles vão lá e colocam uma oferta secundária de 80%. O sócio sai da empresa e isso sim pode ser ruim aí para a oferta de ações. Não é o caso deles. Eles pegaram 25%, aposentaram a família, os netos e tataranetos, aposentaram umas 5 gerações e, boa, vão continuar cuidando da empresa. Onde vai ser destinado esse dinheiro da oferta primária? Custo de construção de novos hospitais e expansão das unidades existentes, ou seja, eles querem crescer organicamente. Aquisição de novos ativos, hospitais, clínicas oncológicas, corretoras de seguros de saúde, dentre outros, então eles querem comprar também outros players. Destinaram aqui aproximadamente 50% para cada um. Ótimo, eles têm 8 bilhões para investir na empresa, né? Lembra o tanto que eles cresceram sem esses 8 bilhões gratuitos aí no caixa da empresa. Resultados financeiros, então você vê que eles vêm evoluindo bastante, desde 2014 até 2019, eles vêm evoluindo bastante. A receita líquida em milhões, ou seja, é uma receita bem grande, né? Se acostumem com números bem gordos deles, tá? 13 bilhões de receita, a gente está falando. Então, em 2020, aqui eles continuam crescendo bastante. Não sei se vão passar desses 13 bilhões devido ao impacto dessa crise. A gente já vai ver em números como que essa crise impactou eles. Falando um pouquinho de evolução da margem ebítida, né? Então, isso eu gostei bastante também da empresa. Você pega aqui esse primeiro número, é de 2009, o ano cheio, né? Eles foram de 113 milhões de ebítida para incríveis 3,7 bilhões de ebítida em 10 anos. Isso é um crescimento muito grande, muito exponencial mesmo. E quando você pega a margem ebítida, eles também conseguiram uma melhor eficiência. Eles saíram aqui de 14,5% para 27,6% de margem ebítida. Eles estão batendo recorde nesse ano de 2019. Vamos ver em 2020 como vai ser. Então, aqui um resumão dos resultados deles, tá? Lembrando que IPO, empresas muito recentes na Bolsa, elas não têm aqueles dados detalhadinhos, né? Aqueles informes trimestrais que a gente gosta, que pega no detalhe da empresa. Eles vão passar mais alguns números que são necessários apenas para emitir o IPO. Mas você pode ver aqui na linha de cima, 2014, aproximadamente 5 bilhões de receita. Indo para 2019, 13,3 bilhões de receita. Então, cresceu bastante, mais que dobrou nos últimos 5 anos. E o lucro líquido, que é bem interessante de você ver que a receita mais que dobrou. Ela praticamente multiplicou por 2,5. Enquanto o lucro líquido quase que multiplicou por 4. O que significa isso? Eficiência. Eles conseguiram ter maior eficiência operacional. Eles estão lucrando mais com a mesma receita. A margem líquida, por sua vez, você pode ver que era de 6,5 em 2014. Mas sempre se manteve aqui em 10%. Em 2020, especificamente, como você pode ver, foi para 1,6%. Ainda não fechou o ano. Acho que é justo esperar o quarto trimestre para informar a evolução da margem líquida em si. Mas eles, com certeza, sofreram com essa crise desse ano. Aqui um pouquinho mais de números, né? Então, você pode ver que o EBITDA caiu bastante em 2020, né? O lucro líquido caiu bastante em 2020. E a dívida líquida deles está em 12,5 bilhões. Ou seja, eles têm 21 bilhões de dívida bruta e 9 bilhões, aproximadamente, em caixa. Então, está tranquilo, provavelmente, para passar das dívidas de curto prazo, né? A Lits tem caixa para pagar as dívidas de curto prazo. Muito provavelmente não conseguir encontrar essa informação no prospecto, tá? Mas eu trago aqui atualizado conforme a gente for falando mais dessa empresa. Espero, por sinal, trazer muito mais sobre essa empresa, né? Eu acho que ela tem muito a crescer. A gente já vai chegar aqui nos pontos finais e mais importantes a respeito do setor e como ela tende a crescer nesse setor, tá? Se você está gostando desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal aqui, tocar o sininho para ser notificado todas as vezes que houver vídeos novos, tá? Eu estou trazendo muito conteúdo aqui sobre as empresas, sobre investimentos e finanças, o buy and hold, de forma geral, né? Então, fica o convite aqui. E curte o vídeo, porque deu um trabalhão analisar esse prospecto, né? Trezentos e poucas páginas aqui para analisar, para a gente estudar e trazer aqui mastigadinho para vocês, tá bom? E seguindo aqui as vantagens competitivas apresentadas pela empresa, tá? Então, de acordo com ela, né? Eles são líderes no mercado. Isso não é de acordo com ela, isso é fato, né? Eles são líderes no mercado que eles estão inseridos. Eles têm um alto reconhecimento de qualidade. Eles veem isso como uma grande vantagem competitiva. Eu poderia dizer também que é uma grande vantagem competitiva. Confesso que me chamou atenção negativamente o NPS 67. Eu acho muito mediano, né? Eu acho muito normal um NPS desse. Não é algo muito, nossa, que baita NPS, né? Que baita qualidade de atendimento. Mas também não posso dizer que é ruim, né? Ganho de escala, por serem os maiores do setor, eles têm muitas que se beneficiar com ganho de escala. Tecnologia, pesquisa e inovação. Isso foi algo que eu gostei demais. Eu gosto muito de empresa focada em tecnologia, pesquisa e inovação. Por quê? Porque a tendência, né? Eu sempre falo, busque empresas que se beneficiem de tecnologia. Empresas de tecnologia em si, elas são um pouquinho mais arriscadas. Claro que cabe um estudo um pouco mais aprofundado, porque às vezes uma tecnologia de hoje, ela é engolida por uma nova tecnologia e a empresa em si, ela vai para o binário, né? Mas quando a empresa, ela se beneficia de tecnologia, isso é muito positivo, tá? Ela utiliza a tecnologia para se potencializar no mercado que ela está inserida. E até então, qualidade em M&A. O que é M&A? Merge and Accisions. Seria as fusões e aquisições, tá? Você tem que ter qualidade nessas fusões e aquisições. Considerações sobre o setor, eu vou passar brevemente aqui, porque eu já falei muito dessas considerações, em outros vídeos que eu vou deixar o card aqui, né? Em outros vídeos de setores de saúde, tá? Então, uma coisa aqui que me chamou muita atenção. O Brasil busca uma consolidação na saúde, não só na saúde. Vocês lembram que eu comentei sobre eu não ver como tão negativo o fato dela ter que investir em tecnologia e inovação? Por quê? Acompanha comigo, isso é bem importante. A empresa de saúde, ela tem que constantemente investir em tecnologia, novas tecnologias, de novos produtos, novas máquinas que fazem uma melhor análise, um melhor check-up dos pacientes, tá? Elas têm que fazer isso, porque elas vão ter sempre que entregar a melhor qualidade para o seu paciente, se elas quiserem se manter no mercado, certo? Isso gera uma dificuldade para as operadoras? No meu ponto de vista, gera para quem não tem capacidade de se manter atualizado. Então, se vem uma atualização que é importantíssima para o paciente e a rede de hospital não consegue dar conta daquilo, essa sim vai ficar para trás. Enquanto a que tem que investir, pouco e chato, eu não esperava que eu tinha que investir nisso, mas eu vou investir. Ela vai lá e investe e, no longo prazo, ela está muito à frente e muito mais atualizada do que aquela que não conseguiu investir. Ou seja, já que é um caminho obrigatório a todas seguirem, por mais desagradável que seja, porque esse dinheiro poderia ir para o nosso bolso, poderia ser para comprar novos hospitais, mas não, vai ter que refazer alguns maquinários, algumas tecnologias lá. Mas já que é um dinheiro obrigatório que eles têm que gastar, eu vejo que isso é uma vantagem competitiva para aqueles que conseguem gastar esse dinheiro. E por isso que o mercado de saúde vai afunilando cada vez mais. Eu já vou passar um gráfico aqui sobre a evolução da quantidade de hospitais, quantidade de players no segmento de saúde. onde vocês vão ver como está afunilando. E qual que é o principal objetivo da Redditor? É estar nesse funil, continuar e conseguir se manter nesse funil, porque conforme o funil vai reduzindo e a demanda vai aumentando, esse funil vai abraçar uma fatia de mercado, uma fatia de receita e um lucro muito maior ao longo do tempo. E esse, provavelmente, é o ponto mais importante que a gente tem que pensar quando falamos sobre esses grandes players de saúde no Brasil. Medicina tem necessidade constante em investimento, como a gente já comentou. Driver de crescimento, envelhecimento da população, já vou passar aqui, mas é o seguinte, esse driver é de médio e longo prazo. Ele não é um baita driver, mas ele é um driver, de fato, as pessoas estão ficando mais velhas. E o que impacta as pessoas ficarem mais velhas? Elas vão gastar mais em medicina, com certeza elas têm que comprar mais remédios, têm que passar por mais exames. Setor comumente relacionado à taxa de desemprego do Brasil. O que acontece no Brasil é um país muito sindicalista, com várias leis trabalhistas. Então, muitas das pessoas que têm plano de saúde têm por conta que a empresa é obrigada a pagar o plano de saúde, ou pelo menos uma parte dele. Então, é por isso que, às vezes, tem uma taxa alta do desemprego, acaba tendo muito cancelamento de plano de saúde e odontológico também. Então, aqui, a expectativa de vida brasileira aumentou 33 anos desde 1940 e continuará aumentando. Então, em 1940, a expectativa era de 43 anos. Em 2040, estima-se que o brasileiro médio viva 80 anos. E a quantidade da população com mais de 60 anos no Brasil também tende a aumentar e muito. Então, eles estimam, para 2040, 52 milhões de pessoas, de brasileiros, tenham mais do que 60 anos, enquanto em 2020, esse número está em 28 milhões. E aqui, o que eu comentei sobre as operadoras ativas. Então, grave esse gráfico aqui para sempre que você for analisar uma empresa de saúde. Olha como está afunilando. Tinham 1.289 operadoras ativas no ano 2000 e foi afunilando aqui para 717. Reduziu 56%. Então, a tendência é que só sobrevivam as fortes nesse setor. E a Redditor quer estar entre essas fortes. Então, aqui, um top 10 saúde e odonto em números de vida. Todos esses dados, inclusive, eu não consegui encontrar no prospecto da Redditor. Eu acabei encontrando no prospecto da Happy Vida, que é um vídeo aqui que eu já fiz análise, que eu já fiz estudo, né? Vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada. Porque é bem interessante, né? Esses dados são sobre o setor. Então, você pode ver que os top 10 players, eles correspondem a 43,5% do mercado. Eles querem entrar aqui, né? É isso que eles querem fazer. Vantagem de se investir. Então, mais uma vez, eu vou pedir aqui, antes de falar isso, vou pedir para você dar um like aqui no vídeo, tá? Por favor, que dê muito trabalho. Isso me ajuda muito, tá? Uma das maiores e mais sólidas empresas da Bolsa. Fato, né? Ela entra aí como uma das top 10, facilmente, né? Com um valor aí, aproximadamente, de 100 bilhões de reais de mercado. Eu listaria aí Bradesco, Vale, Petrobras, Banco Itaú, ela e mais algumas aí. Top 10 em valor de mercado no Brasil. Combinação de market share, mais ganho de escala, mais qualidade. É o que eu comentei, né? Se você tem market share, tem ganho de escala e tem qualidade, ninguém sai e vai afunilando e você vai conseguindo manter a sua fatia de mercado. Números saudáveis, né? Nenhum número negativo. Apesar de que deu uma cair em 2020, eles continuam crescendo, né? Eles continuam sobrevivendo a esse momento e tendem a sair mais fortes, né? Histórico comprovado também. Então, uma empresa desde 1977 trazendo resultado para os acionistas. E agora a gente pode ser esse acionista também, tá? Setor promissor, então o setor de saúde é sim um setor muito promissor, sem dúvida. Se beneficiando da consolidação de empresas de saúde, então conforme vai consolidando, eles vão se beneficiando e ganhando cada vez mais fatia de mercado. Estou me tornando repetitivo nessa informação, mas ela é a mais importante aí para você pensar nesse segmento de saúde. Por isso que eles estão investindo tanto em capital em adquirir hospitais. Você pode ver as análises da internet, que é da Repivida, é uma corrida para sair comprando. Empresa tecnológica inovadora, gostei muito disso, tá? Eficiente em M&A, também é muito bom, né? Que você tenha uma certa eficiência. Agora, desvantagem de se investir, não ter informações suficientes. O que que eu, Rodrigo, investidor, eu senti muita falta vendo esse prospecto, né? O índice de sinestralidade de suas seguradoras. Eu queria entender como que ela está operando esse índice de sinestralidade. Se ela está bem eficiente nisso, tá? Evolução dos resultados em crises anteriores. A gente não tem o dado aqui de 2008, que foi uma crise muito forte no Brasil. Eu queria ver como que ela passou dessa crise, porque período de bonanza é período de bonanza para qualquer uma, né? Mas eu queria fazer um comparativo em 2008, como que ela passou com a Repivida, com a Intermedica, com outros players. Eu queria saber isso. Representatividade de receita por serviço. Também senti falta disso, né? Quanto que cada tipo de serviço corresponde na receita dela e como que ela seria impactada de acordo com qualquer interpédia em cada tipo de serviço que ela realiza. Representatividade de receita por tipo de cliente. Ela é mais do perfil corporativo, ela é mais do perfil pessoa física, planos de saúde, no geral, né? Planos coletivos. Como que ela trabalha, né? Como que ela funciona e sente falta disso também. O que levam em conta para aquisições e o que elas têm gerado de sinergia na companhia. Quando você faz uma aquisição, tem que gerar uma sinergia, né? Isso é algo que eu sinto falta, inclusive, na Intermedica e na Repivida, né? Elas têm o plano, elas mostram o plano de fusões e aquisições. Elas têm o plano que elas levam em consideração para comprar num hospital, para comprar numa clínica. Elas mostram esse plano para a gente, mas eu não tenho visto muita sinergia. E eu também senti falta, na verdade, no caso da Reddor, eu senti falta das duas coisas. O plano de aquisição e fusão e também a sinergia que isso tem gerado, tá? E por último, posicionamento de medicina preventiva. É importantíssimo, né? Para cada um real que você gasta em medicina preventiva, normalmente você ganha sete reais de volta, né? Por quê? Porque o cliente continua pagando o plano de saúde, mas ele utiliza menos porque ele tem uma saúde melhor. E, a parte disso tudo, a parte disso tudo, eu deixei aqui bem claro. Um obrigado, Reddor. Se você trabalha na Reddor, se você conhece alguém da Reddor, manda esse vídeo para essa pessoa, porque, né? Particularmente, eu tive uma experiência muito boa, né? Com uma pessoa muito querida, que teve a vida salva aí pela Reddor. Então, obviamente, que eu agradeço demais para vocês, a qualidade de atendimento de vocês. Vocês mudaram a vida de uma pessoa muito querida por mim, então eu agradeço isso, tá? Mas isso é completamente a parte aí da análise. Eu só deixo aqui registrado. Caso você seja da Reddor, muito obrigado por fazer parte desse grupo. Caso você seja um médico da Reddor, deixo mais um agradecimento especial a você, tá? Então, parabéns pelo IPO. Foi um sucesso, né? Eles estão no novo mercado. Espero que façam muito bons o fruto desse dinheiro em caixa. Só, só se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui, porque isso ajuda muito o canal. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.